E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez para falar mais uma vez de porcelanato para vocês. Pessoal, muita gente já está no nosso canal perguntando sobre marcas de porcelanato. Se uma marca é boa, se não é boa, se vale a pena comprar, se não vale a pena comprar. Entre essas marcas, o pessoal pergunta muito dessa aqui pessoal, o porcelanato in-out. Franz, o porcelanato in-out é bom? Vale a pena comprar? Vale a pena investimento? Pessoal, essa caixa faz parte de um lote de piso da in-out que eu vou fazer um assentamento, um trabalho aqui. Ele é um porcelanato pessoal, chamado quadro negro. Nele dá para você escrever mesmo com giz, dá para trabalhar vários aspectos, brinquedoteca, restaurantes, etc. Dá para escrever nele mesmo e fácil de apagar, não mancha. Então pessoal, esse é um porcelanato excelente, de boa qualidade. E para vocês entenderem como que é assentar vários métodos de porcelanato in-out, um dos alunos do meu curso, oslegista.com.br, lá em Minas Gerais, o Benedito Chagas, está assentando pessoal um lote muito grande do porcelanato in-out. E ele passou para mim o feedback do que ele está achando trabalhar com porcelanato in-out. Então prestem atenção no depoimento do Benedito, depois vocês voltam aqui comigo. Boa tarde galera, eu sou o Benedito Chagas, sou de Santa Rita do Sapa Caim, sou de Minas. Sou mais um aluno do curso Oso Legista. E eu quero nessa tarde gravar um depoimento das técnicas que eu aprendi no curso, do serviço que eu estou executando nesse escritório. Aqui a gente está usando o porcelanato in-out, o porcelanato retificado. Estamos trabalhando com junta de 2 milímetros e estou usando uma desempenadeira de 15 milímetros. E por usar uma desempenadeira de 15 milímetros, eu não coloco a argamassa no fundo da praca. Eu já instalo ela direto. Então eu já deixei a argamassa espalhada aqui no chão, para adiantar porque eu quero também mostrar para vocês uma parte do serviço que a gente já fez no ensino, na parte superior da casa. Então aqui eu uso essa técnica, coloco ele mais ou menos um centímetro e meio de cada lado afastado. E faço a técnica do arraste, que eu aprendi no curso, aprendi com câncer. E faço a técnica do arraste, que eu vou gravar no curso, aprendi com câncer. Coloco as cruzeitinhas aqui do lado. Vai pessoal, agora a gente já, já estou aqui na parte superior da casa. Essa aqui é a sala, já foi instalado, a gente está fazendo o processo de rejunte hoje. Aqui a gente tem uma varanda, outros chamam de uma sacada. Aqui é o corredor. E aqui é a copa. Aqui vai ter um balcão. Nessa frente do balcão ele vai colocar um revestimento que ainda não veio aqui, para dar um realço diferente. Em cima tem uma placa de granito. A gente ainda está em fase de limpeza. E aqui é a cozinha. Então é isso galera. Eu quis mostrar um pouquinho do meu trabalho e dizer para vocês o seguinte. Quando eu vim para essa obra, quando eu descobri que eu viria para essa obra, eu percebi que eu necessitava de conhecimentos que eu não tinha. Foi onde eu descobri o curso do France pela internet. E graças a Deus, muito, muito, mas muito mesmo das técnicas que ele apresentou lá me foram úteis aqui. Então eu sou grato ao curso, grato ao conhecimento que eu adquiri lá. E espero que vocês que estão fazendo o curso também possam usufruir do conhecimento que ele oferece, porque é de grande valia para todos nós. Um abraço, um abraço, France. Que Deus abençoe a todos nós. Viram aí pessoal? Benedito foi bem claro. Porcelanato de alta qualidade, muito bom de retífica, empenho bem controlado, fácil de assentar. Então se é que é um porcelanato de boa qualidade, com preço muito bom, porcelanato em alta é uma boa opção para você. Beleza pessoal? Fica com essa dica aí. E se você, assim como o Benedito Chagas, lá de Minas, quer aprender todas as técnicas que eu uso para o assentamento de porcelanato, material retificado, pessoal, entre em contato com a gente, faça o nosso curso de azulegista ou azulegista.com.br. Você pode fazer o curso parcelado em 12 vezes no cartão ou fazer o curso em módulos. Nós dividimos o nosso curso em dois módulos. Dessa forma fica mais fácil para você aprender todas as técnicas que o azulegista usa no assentamento de todos os tipos de porcelanato. Beleza pessoal? Mais uma vez, curtam, compartilhem esse vídeo, deixem seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu galera, um abraço. Fui! 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 Tchau.